Em menos de 12 horas, a polícia desvendou a morte de uma mulher às margens da BR-116, no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. Ela foi agredida e pode até ter sofrido violência sexual. A pessoa que alegou ter visto o suspeito do crime passou a ser o principal acusado da situação toda. A reportagem vai esclarecer isso aqui. Pode balançar. O homem chegou sozinho à delegacia. Para a polícia, ele era apenas uma testemunha de um assassinato. Mas, após prestar depoimento, a sequência de evidências o tornaram suspeito do crime. A vítima do crime é Carla Suzy Passos Lopes, de 57 anos. O corpo foi encontrado às margens da BR-116, próximo ao bairro Vila Bretas, no início da manhã de terça-feira. De acordo com familiares, Carla tinha problemas psicológicos, fazia uso de álcool e drogas. A polícia informou que, além do ferimento na cabeça, a vítima foi encontrada com as roupas abaixadas, dando indício de violência sexual. Quando nós chegamos no local, ela estava já com a roupa, com a calça jeans até os joelhos, deitada, e a calça até os joelhos, com a camisa e de calcinha. Vai ser feito todos os testes necessários para constatar realmente essa suspeita também do estupro. A nossa equipe de reportagem teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento em que Carla Suzy caminha com um homem à margem da rodovia. Era 13h05 da manhã. Os dois aparecem conversando e, de repente, Carla é empurrada. Eles parecem discutir. Carla é agredida com dois chutes. O homem se afasta, mas volta em seguida. Os dois caminham para o lado oposto da rodovia. A câmera não registrou, mas foi neste momento que Carla foi morta. Foi exatamente neste local que o crime foi cometido. E a polícia chegou até o suspeito com a ajuda de uma pessoa ainda na manhã de terça-feira. Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Mas o que chamou a atenção dos investigadores durante o depoimento foram manchas de sangue que estavam na roupa da pessoa que se apresentou como testemunha. Os policiais foram até a casa do homem e encontraram uma bota suja de sangue. Ele alegou que o objeto ficou sujo porque tentava separar a briga do cachorro dele com outro animal. Com as imagens das câmeras de segurança e de outras testemunhas, o homem passou a ser o principal suspeito do assassinato de Carla Suzy. O indivíduo que foi visto com ela na última madrugada possui várias passagens. Diante das evidências e das imagens apresentadas, o suspeito confessou o crime aos investigadores e teve a prisão decretada pelo delegado de plantão. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a polícia civil informou que uma coletiva de imprensa será realizada nesta quarta-feira, às três da tarde, para falar sobre a prisão. Daqui a pouquinho, então, a nossa equipe vai acompanhar de perto isso lá, né? A gente traz no decorrer da programação. Logo mais, MG Record com Saulo Bernardo, 6h55. Tendo condições aí, o Saulo repercute esse assunto aí, que é de interesse de todos nós, né?